Com sol, com chuva, com vento, lá embaixo, embaixo do todo, aqui dentro da casa. Mas eu nunca tive dúvidas, nem por um dia sequer, que o dia de hoje chegaria. Quem diria que dois amigos da escola poderiam estar aqui, hoje, se casando? Lembra de quando pedi seu livro do curso de inglês emprestado? Fui lá buscar no seu prédio, na Orelhão Pimentel. Ali foi o nosso primeiro beijo. 13 de fevereiro de 2006. Quem diria que um beijo no play do prédio, marcaria nossas vidas? Poderia parecer exagero, mas eu me arrisco a dizer que lembro de cada momento que passamos juntos. Quando tivemos pela primeira vez, do nosso primeiro beijo, de quando voltávamos juntos da escola e parávamos para namorar no portão da sua casa. O que poderíamos dizer para vocês num momento como esse? Qual é o bom conselho? Vamos para continuar mais em meio blogueiras. Sim, conversa entre vocês. Vocês já têm uma experiência, já ouviram tantas histórias, boas e mais, sobre o casamento. Mas o amor de vocês esteve acima de tudo isso. E vocês vieram até aqui. Não sei se já te disse isso, mas esse seu jeito é o que mais admiro em você. Você é independente, você é corajosa, você é forte, você é destemida. Você me inspira, você me orgulha, você me acalma, você me conforta. E como você é linda. Mas saiba que para o seu lado sensível, para o seu lado chorona, para o seu lado frágil, eu estou aqui para te apoiar, para te incentivar, para te segurar. Hoje não é só dia de promessas, mas também de agradecimento por tudo que já vivemos. Afinal, foram 12 anos de muita história até chegarmos aqui. Na verdade, já somos um há muito tempo. Pois nem me lembro mais da minha vida sem você. Eu tenho uma caixa que eu coloco tudo nosso. Papelzinho de cinema, lembrança de viagem. Eu simplesmente jogo tudo ali dentro e não fico abrindo. Mas ontem eu parei para abrir essa caixa. Quantas lembranças me vieram à mente. Ali tem a primeira carta que você escreveu para mim. Não tínhamos nem um ano de namoro. Na época, parecia ser bobagem dizer que eu seria a mulher da sua vida, quem você escolheu para ser a mãe de seus filhos. Mas hoje eu vejo que estávamos sendo sinceros um com o outro. Não tínhamos nem um ano de namoro. Mas hoje eu vejo que estávamos sendo sinceros um com o outro. Música Amém.